Essa história é real, aconteceu, posso garantir. Um dia, uma onda, um dia, um surfista. E essa onda não era qualquer onda não, ela acontece somente de 100 em 100 anos. No dia que nasci, teve uma onda, só acontece de 100 em 100 anos. Nossa, você está ficando doido, né? A CIDADE NO BRASIL Deu isso aí, por favor. Eu estou esperando eu pegar essa onda desde o dia que eu nasci. Nossa, todo esse tempo, se eu assino, eu te solto. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL